Então aconteceu que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo do Deus, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, e se dentre vós há algum Membronita, deixe emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os unites da própria ignorância, e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel Saudações, Membronitas! Eu sou o Ozzy, e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quem são os santos dos últimos dias, os mormons? A gente vai falar especificamente sobre a trajetória dessa religião em um episódio. E com 30 anos aí de membro da religião Sud, eu posso explicar mais detalhadamente com experiência própria quem são os mormons. A Igreja anuncia que o número total de membros da Igreja é 17 milhões e 200 mil membros ao redor do mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais países com membros da Igreja Sud? Estados Unidos com 6.8 milhões de membros, México com 1.5 milhões, Brasil com 1.4 milhões, Filipinas aí vem depois do Brasil com 860 mil, e depois aí é seguido de Peru, Chile, Argentina, Guatemala, Equador. Bom, basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, se concentra mais na América Latina, América do Norte. Filipinas, né, que fugiu um pouco da reta. Vamos dar uma olhadinha quando foi atualizado esse gráfico? Junho de 2024, ó, bem recente. Há controvérsias, né, algumas pessoas afirmam que a Igreja não retira o nome das pessoas que já são inativas, que não mais fazem parte do convívio na Igreja, com o intuito aí de inflar esse número de membros da Igreja. A gente não tem como confirmar essa alegação. O nome oficial da Igreja hoje é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São conhecidos como os mormons, por causa do livro que eles carregam juntamente com a Bíblia e outras obras religiosas, que é o livro de mormon. Inclusive, né, o mormonismo, né, quando a gente fala de mormonismo, já virou um grupo religioso e cultural, que quando a gente vai discutir sobre isso, historicamente falando, a gente vai falar sobre o mormonismo. Ah, Ozzy, e os mormons, eles são protestantes? O que que eles são? Bom, eles não gostam de ser caracterizados como protestantes. Historicamente falando, eles estão caracterizados como um grupo religioso restauracionista, que é aquela ideia de que Cristo tinha uma igreja original, ela se desfez e precisou ser restaurada. O protestantismo está mais relacionado a protestar contra as ações da Igreja Católica, então eles fizeram algumas divisões para que pudessem ser aplicadas as alterações propostas. Mas como surgiu a Igreja Mormon? O líder mormon, responsável pela criação dessa organização, se chamou Joseph Smith Jr. Mas esse é um termo que a Igreja Sud também não gosta de relacionar a Joseph Smith. Então ele não criou a Igreja Mormon, ele restaurou a Igreja de Jesus Cristo original. Mas falando historicamente, sim, ele que criou essa religião e essa organização mormon. A história de Joseph Smith conta que ele, quando tinha 14 anos de idade, lá na década de 1820, era um rapazinho muito curioso, ele queria saber qual religião deveria seguir, era um rapaz muito religioso, a família dele era toda voltada à religiosidade, e ele estava interessado em saber qual religião era correta, qual ele deveria seguir. E ele estudava também muito as Escrituras e queria entender isso. A história dele conta que ele foi para um bosque fazer uma oração e perguntar a Deus qual igreja ele deveria se unir. Em resposta, ele recebeu a própria visita de Deus e Jesus Cristo, que informaram a ele que todas aquelas religiões e igrejas não estavam corretas e que ele estava sendo designado para, então, restaurar novamente a Igreja original de Jesus Cristo na Terra. Foi mostrado a ele onde estavam enterradas algumas placas de ouro que continham registros do povo antigo das Américas. Então, o povo que viveu nas Américas séculos antes registraram sua história em algumas placas de ouro, enterraram com o objetivo de que Joseph Smith pudesse encontrar no futuro, traduzir e escrever o que hoje é conhecido como o Livro de Mormon. Então, a partir de 1830, ele oficialmente estabeleceu a igreja e liderou essa organização como um profeta, vidente e revelador. Então, que ele tinha visões e recebia revelações diretas de Deus para o povo. Essas revelações ele também tomou nota e estão registradas hoje como uma escritura que a igreja surde hoje chama de doutrina e convênios. Então, se a gente for falar, os mormons acreditam na Bíblia? Sim, eles seguem a Bíblia, Velho e Novo Testamento, eles também têm o Livro de Mormon como uma escritura adicional e mais dois livros que eles consideram também esse conjunto de obras padrão. Então, são as Escrituras Sagradas da Igreja Mormon. As outras duas são Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Fora essas escrituras que eles consideram como obras padrão, eles também têm várias publicações oficiais da igreja, em revistas ou website da igreja, onde eles podem receber mais informações, mais ensinamentos. Ah, Ozzy, mas então os mormons acreditam em Jesus Cristo? Sim, eles acreditam em Jesus Cristo, tanto que o nome da igreja é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa complementação no nome, Santos dos Últimos Dias, é porque eles se consideram pessoas que estão buscando a santidade, buscando serem melhores pessoas e consideram esse tempo que a gente vive hoje como os últimos dias, antes da vinda de Cristo. A origem dos mormons foi bem conturbada. Eles tentavam se juntar em um grupo religioso forte, mas acabavam sendo sempre expulsos do local onde eles estavam se reunindo. Então eles já foram expulsos de Ohio, do Missouri, de Illinois. E na história Sud, eles alegam que eles estavam sofrendo uma perseguição religiosa, o que estava impedindo eles de se estabelecerem em uma localidade. A crítica alega que foram outros fatores que levaram com que a população perseguisse esses mormons. Nós temos aí mais de 150 episódios no nosso canal, onde a gente explica detalhadamente cada passo dessa história da criação da igreja mormon, da igreja Sud. Depois há uma conferida em nossos episódios que vale a pena para entender como foi o processo de criação da igreja mormon. Em 1844, Joseph Smith foi preso e, enquanto aguardava sob custódia na cadeia de Carthage, uma turba de perseguidores da igreja mormon invadiu a prisão e assassinaram Joseph Smith e seu irmão Hyron Smith. Tudo indica aí que Hyron poderia ser o sucessor de Joseph Smith como profeta e administrador da igreja. Mas com os dois assassinados, nós tivemos o que chamamos de crise de sucessão, onde várias pessoas alegavam o seu direito de substituir Joseph Smith como profeta da igreja, liderando essa comunidade mormon. Entre os principais nomes estavam Brigham Young, que era presidente do Coro dos Doze Apóstolos. Também temos Joseph Smith III, que era o filho de Joseph Smith. Temos Sidney Rigdon, que era o conselheiro de Joseph Smith na presidência da igreja. Temos outros nomes, como James Strang e outros. A massa maior de membros da igreja acabou adotando Brigham Young como sucessor de Joseph Smith e seguiu ele em busca de um local onde eles pudessem se estabelecer e ficar como uma comunidade mormon. Então, eles migraram para o oeste dos Estados Unidos e se estabeleceram no local que chamamos hoje de Utah. A sede mormon, South Lake City. Um grupo menor de mormons acabou por seguir Joseph Smith III, ou Sidney Rigdon, ou James Strang, criando outras denominações que também são chamadas de mormons. A partir de 2018, recentemente, a igreja tem enfatizado que não gosta de ser chamada por esse nome, mormon. Então, eles estão enfatizando que eles gostam de ser chamados de Santos dos Últimos Dias, ou Sud. Em português, no caso em inglês, LDS. Latter Day Saints. Eles alegam que esse nome mormon é um apelido, não é um nome oficial. Então, querem acostumar as pessoas a estar chamando eles por esse nome oficial, Santos dos Últimos Dias. A crítica levanta a possibilidade de que eles estão tentando se esquivar do nome mormon porque já tem um passado um tanto questionável. Há alguns dos assuntos polêmicos que a gente levanta quando se fala a palavra mormon. Primeiramente, poligamia. Quando falar de mormon, a gente vai falar sobre poligamia. E também sobre racismo. São os dois principais assuntos que assombram o passado da igreja mormon. E outras coisas que, quando a gente fala sobre os mormons, também são levadas em conta. É o código de saúde que eles levam. Que é chamado de palavra de sabedoria. Onde eles evitam bebidas alcoólicas. Cigarro, chá preto, café ou outras substâncias que causam dependência. Então, quando você conhece um mormon, você sabe que ele não bebe café, não bebe bebida alcoólica de jeito nenhum, não fuma. E outra prática que chama a atenção também é a lei da castidade. Obviamente, como cristãos, as religiões vão evitar o relacionamento antes do casamento. Incentiva os fiéis a prática de castidade. Mas, dentro da religião mormon, é levado um pouco mais à risca essa questão. E outra imagem que vem à cabeça quando a gente fala sobre os mormons, é o serviço de missão. Os missionários, o serviço de proselitismo que eles fazem. Então, muita gente já viu aqueles dois rapazes de terno, gravata, camisa branca e uma plaquetinha preta com o nome Elder. Eles são enviados para um outro local distante da sua casa, para um serviço voluntário de dois anos, de tempo integral, para pregar o evangelho mormon. Eu, por exemplo, sou de Curitiba, fui enviado para o Rio de Janeiro e fiz esse serviço voluntário por dois anos. Algumas pessoas são enviadas para outros países, aprendem novas línguas. A ideia de ser enviado para longe é justo para você não ter nenhuma distração e estar totalmente focado nesse trabalho que você está fazendo. Por isso, eles trancam seus estudos antes de ir para a missão, ou eles são incentivados a terminar qualquer relacionamento amoroso antes de ir para essa missão. Algumas outras polêmicas sobre os mormons é que eles se consideram como cristãos, mas alguns não-mormons consideram que eles não são cristãos, porque eles não seguem, ou o cristianismo deles difere em algumas coisas sobre o cristianismo tradicional. Outra coisa que os críticos levantam é que os mormons usam a Bíblia, sim, como escritura, mas eles utilizam o livro de mormon também, e alguns dizem que eles dão uma notoriedade, um valor maior para o livro de mormon do que para a Bíblia. É a mesma coisa em relação a Jesus Cristo. Então, os mormons alegam que a igreja é de Jesus Cristo e eles seguem o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, mas alguns críticos dizem que os mormons têm dado uma ênfase maior a Joseph Smith do que ao próprio Jesus Cristo. Tá em dúvida sobre essas alegações? Dá uma conferida nos nossos episódios que a gente já falou sobre isso. Bom, sobre o nome da igreja, e eles serem chamados de mormons ou santos dos últimos dias, por um longo período a igreja adotou, sim, esse termo mormon e declarava que outras religiões, as outras divisões da igreja, não deveriam ser chamadas de mormons, só eles. Mas o que é mormon? O livro de mormon foi escrito por vários profetas, como é alegado, que viveram nas Américas antigamente. Depois teve um desses profetas que era mais registrador, ele pegou todas essas coletâneas e resumiu, colocou em um livro só e escreveu as palavras dele também. E isso acabou sendo chamado de o livro de mormon. E o nome acabou pegando. Além desse nome mormon remeter à prática da poligamia e do racismo, que a igreja tenta se distanciar desse passado, também deixa as pessoas confusas em relação à crença deles, se eles acreditam realmente em Jesus Cristo ou não. Então, por isso, a igreja hoje tem tentado focar em alterar a terminologia que eles são chamados de mormon para santos dos últimos dias. A igreja Sud alega que ela é a única igreja verdadeira aqui na face da Terra. Outras religiões acabam encarando essa alegação como prepotência e arrogância. Mas os mormons têm algumas alegações que eles levantam como argumento para comprovar essa posição de única igreja verdadeira na face da Terra. Entre essas alegações está o evento de que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo e foi chamado por eles para restaurar a igreja na Terra. Ele recebeu o poder de Deus, que é chamado de sacerdócio. Então, fisicamente, Pedro, Tiago e João desceram na Terra e deram esse poder para ele, colocando as mãos na cabeça dele e transferindo esse poder a Joseph Smith. Todos os homens dignos da igreja hoje podem receber esse poder da mesma forma. Alguém que tem esse poder coloca as mãos na cabeça de outro homem digno dentro da igreja e transfere esse poder. O poder do sacerdócio, que é esse poder de Deus, ele não pode ser transferido para mulheres, só para os homens. E também os mormons alegam que eles são os únicos que têm um profeta vidente e revelador aqui na Terra. Esse chamado de profeta transferido de um ao outro, saiu de Joseph Smith, foi para Brigham Young e assim por diante, até hoje, ainda tendo um profeta vivo na face da Terra. Bom, vamos citar aqui alguns dos principais eventos da igreja mama. A gente começa lá pela primeira visão, que é aquela visão de Joseph Smith quando ele estava no bosque orando e, de repente, ele recebe a visita de Deus e Jesus Cristo. Também temos alguns outros eventos de visões importantes, onde Joseph Smith estava no quarto dele e recebeu a visita de um anjo, o anjo Moroni, que passou algumas instruções para ele de onde encontrar o livro de Mormon. Aquelas placas de ouro que estavam enterradas. E esse é o próximo grande evento que a gente vai citar, quando Joseph Smith desenterrou e traduziu essas placas de metal, fazendo o livro de Mormon surgir. Um outro grande evento na história do mormonismo é quando os mormons são expulsos do Missouri. Joseph Smith tinha profetizado que o Missouri seria a central da igreja, seria a Sião, onde eles se estabeleceriam e não seriam expulsos, onde Jesus Cristo, em breve, efetuaria sua segunda e última vinda. E acabou que os mormons foram expulsos daquele local. Outro grande evento na história do mormonismo é quando Joseph Smith foi assassinado na cadeia de carta de 1844, seguido do evento da colonização do Oeste americano, quando os mormons resolveram procurar um novo lugar para se estabelecer e acabaram se estabelecendo em Utah. Essas viagens hoje na igreja são conhecidas como os pioneiros. Em 1857 tivemos um grande evento que foi o Massacre de Mountain Meadows, onde um grupo de viajantes foi exterminado e depois de séculos a igreja mormon negando que teve um envolvimento nesse massacre. Hoje em dia ela acaba assumindo que sim. De acordo com os registros históricos, ela teve sim participação nesse massacre. Bom, pulamos agora para a década de 1890, onde a igreja estava sendo perseguida pela prática de poligamia. Sim, até então a igreja estava negando que tinha essa prática. Depois de décadas ela resolveu assumir. O governo federal não estava de acordo com essa prática e começou a fazer algumas retaliações. Os mormons não queriam abandonar essa prática do casamento plural, até que não teve jeito. No início dos anos 1900, a perseguição do governo federal estava tão intensa que os mormons tiveram que abandonar a prática do casamento plural. Eles não queriam acabar com a poligamia porque ela foi instituída como um mandamento dentro da igreja. E abandonar essa prática poderia estar comprometendo a credibilidade das revelações mormons. Outro evento importante na história da igreja foi sobre o racismo. Os homens mormons não eram autorizados a transferir esse poder do sacerdócio, colocando as mãos na cabeça, de homens negros. Famílias negras eram proibidas de terem suas ordenanças dentro da igreja. As pessoas negras eram proibidas de entrar nos templos da igreja. E isso até recentemente, até a década de 70 a 80, quando, de novo, a igreja estava sendo pressionada pelo governo recebendo retaliações para que abandonasse essa prática. Novamente, essa prática era difícil de ser abandonada porque estava caracterizada como uma revelação divina também. E fazer essas concessões para as pessoas negras novamente abalaria a credibilidade das revelações mormons. Então, acabou que aí, recentemente, nos anos 80, 1980, a igreja abandonou essa prática do racismo e liberou esse poder do sacerdócio e as ordenanças para todas as pessoas, independente de raça. Ainda na década de 80, temos a história do falsificador mormon. Inclusive, essa história está na Netflix, onde um membro da igreja começou a falsificar documentos antigos da igreja, fazendo com que o departamento de história da igreja comprasse esses documentos. O nome dele é Mark Hoffman e, no decorrer dessa farsa, ele acabou cometendo alguns crimes. Mas o problema para a igreja foi que, ao adquirir esses documentos, eles também estariam assumindo que um profeta vidente e revelador estava sendo enganado. E também os documentos forjados pelo falsificador eram comprometedores à história da igreja. Então, levanta mais a questão de o porquê a igreja queria adquirir esses documentos. E, mais recentemente, ainda um outro grande evento sobre a igreja mormon é que, alguns anos atrás, a igreja foi responsabilizada pelo desvio de 100 bilhões de dólares em uma investigação que o governo federal estava, em mais de 10 anos, fazendo sobre as movimentações financeiras da igreja surda. Bom, no geral, a igreja surda é como uma igreja cristã comum. Ela tem escrituras, reuniões dominicais, as pessoas são incentivadas a seguirem o ensinamento cristão. Acredito que outra prática diferenciada dos mormons seja o jejum. Eu sei que algumas religiões praticam o jejum, mas na igreja surda é mensal. Aí você fica sem comer nem beber água por 24 horas. Você faz uma contribuição financeira sobre isso também. Além de outras contribuições financeiras que você pode fazer, o dízimo é um mandamento. Então, 10% de toda a sua renda deve ir para a igreja. Inclusive, o trabalho dentro da igreja é um trabalho voluntário. Então, todas as pessoas que estão lá, líderes da igreja, eles vão estar trabalhando voluntariamente. líderes das crianças, dos jovens, o bispo ou o presidente de estaca, vão estar dedicando seu tempo, seu trabalho de forma voluntária e gratuita. Somente ali a liderança maior da igreja vai receber um salário por conta de estarem dedicando todo o tempo deles para esse serviço. Em contrapartida, o serviço voluntário missionário, que eu já citei anteriormente, ele é feito de forma gratuita e, inclusive, o missionário, ele deve bancar sua própria missão. Então, você vai trabalhar, juntar um dinheiro para que você possa se manter durante esses dois anos de trabalho voluntário. A organização hierárquica da igreja, a gente começa ali pelo bispo, que é responsável por uma capela e todos os membros. Depois, algumas capelas juntas formam uma estaca. Então, a gente tem o presidente da estaca. Essas estacas juntas formam uma região. Então, temos também esses presidentes regionais, os próprios missionários. Os próprios missionários também, eles juntos formam um grupo, formam uma missão. Temos o presidente dessa missão. Avançando aí para cima, a gente tem o quórum dos 70. Acima dos 70, tem o quórum dos 12 apóstolos. E depois tem a primeira presidência da igreja, que é constituída pelo presidente e dois conselheiros. E o presidente é o profeta, líder maior dentro da igreja. Hoje, em 2024, o presidente da igreja é o Russell M. Nelson. Mas todos os 12 apóstolos e os conselheiros da primeira presidência são chamados como profetas, videntes e reveladores. Caso o profeta morra, o líder mais antigo dentro do quórum dos 12 apóstolos vai assumir como próximo profeta, vidente e revelador da igreja. Sobre as reuniões dos mórmons, também são bem tradicionais. Eles têm a distribuição da ceia, que eles chamam de sacramento, que constitui da distribuição de pão e água. Então, eles não distribuem o vinho. Em lugar do vinho, eles distribuem água, representando também o corpo e o sangue de Cristo. Eles também têm sermões, que eles chamam de discursos, ou louvor também, durante essas reuniões, que eles chamam de hinos. E também têm classes separadas, específicas para os rapazes, para as moças, para as crianças, para as mulheres, para os homens. Os mórmons também são conhecidos pelos templos deles, e esse é um assunto polêmico. Além das capelas, as igrejas, onde eles fazem as reuniões dominicais, existem os templos. Esses templos, eles não são abertos para toda a população, nem mesmo para todos os membros. Somente os membros que possuem uma recomendação, que é chamada a carteirinha de autorização de acesso a esse templo. Se você é um membro fiel da igreja, que está aí cumprindo todas as suas designações, você passa por uma entrevista com algumas perguntas, e se estiver tudo ok, você recebe essa recomendação, e pode acessar esse templo. Bom, dentro do templo, não são feitas reuniões tradicionais. Os templos, eles são utilizados para fazerem alguns rituais sagrados que os mormons alegam que são necessários para você poder entrar no reino celestial, que é onde Deus habita. Então, após a sua morte, se você tiver essas ordenanças, esses rituais, você pode ter acesso. Apesar dessas ordenanças já terem sido filmadas, escondidas dentro do templo, e estarem disponíveis no YouTube, elas são consideradas secretas, ou sagradas, e não podem ser divulgadas pelos membros da igreja. Como membro da igreja, você faz uma promessa de que você não vai divulgar o que está acontecendo dentro daquele templo. Os mormons também têm uma crença, que é chamada de plano de salvação. Então, após a morte, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser julgados de acordo com os nossos atos, e tem alguns lugares onde nós podemos ser designados após a nossa morte, dependendo dos nossos atos aqui na Terra. Que é o reino celestial, onde Deus habita, reino terrestrial, reino telestial, e as trevas exteriores. Como um membro fiel da igreja, você não quer aceitar nenhum dos outros, a não ser o reino celestial. E após essa designação, você vai ter uma vida como se você fosse um deus. Sim, a crença mormon é de que todas as pessoas que herdarem o reino celestial poderão ser deuses e estabelecerem seus próprios mundos, com seus próprios filhos, suas próprias criações, assim como Deus o fez. Então, como a gente viu aí, algumas alterações são feitas no decorrer da história do mormonismo, como a questão racial, a questão da poligamia, também alguns rituais dentro do templo sofreram algumas alterações. Mas ainda hoje, 2024, as mulheres não recebem o sacerdócio. Também a questão de gênero, de homossexuais, eles não são aceitos, essa prática não é aceita dentro da igreja. Espero que você tenha entendido um pouco quem são os mormons. Se quiser algum detalhe sobre algum desses assuntos, pode procurar nesses 150 episódios do nosso canal que você vai encontrar mais informação. Deixa nos comentários aí algum assunto que você queira que seja abordado. Não esquece de seguir nosso canal no YouTube, também no Spotify. Deixa lá cinco estrelinhas para ajudar a gente. Curte esse nosso episódio e compartilha lá com quem você acha que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre os mormons, sobre o mormonismo. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.